bom dia pessoal boa tarde ou boa noite mais um dia e pessoal na feira de boda e o meu pernambuco até toda quinta-feira e deixar um forte abraço ao amigo missão diana bezerra Adriano e a Mabel aí sempre contribuindo outro forte abraço meu amigo é Prisiga aí sempre assistindo meus vídeos comentando aí só tem a agradecer a Prisiga ao amigo Zé da cidade do Amago Pernambu e ao amigo o Egito do Alto do Morro Agua Agua Pernambu Seu Eguias, Situaragas, Patrícia Pernambu Seu Eguias olha aí pessoal borregada boa aí ó da gorda aí ó e tá pedindo uma essa borregada borregada gorda boa aí tá pedindo uma essa borregada meu filho a partir de trezentos né trezentos e quatrocentos bicho gordo pessoal bicho gordo aí ó trezentos e quatrocentos você já compra bicho gordo borregada boa boa noite e aí tá vendo aqui também ó mandei tá pedindo essa borregada tá pedindo uma pegada meu filho tá pedindo uma pegada mil e setecentos mil e setecentos mil e setecentos mil e setecentos é velho dinheiro em tudo é é viu boa na medida eu ia deixar um forte abraço aí pessoal aí aí ao amigo Thales Thales seu topa da cidade do Moeiro também você tá acompanhando aí boa boa não tá essa borregada não meu filho quinhentos reais eu não perguntei bom tem um bodinho bom também ó olha rapaz vai comprar um bicho desse aí pra pra a gente fazer um surraço é ou não hahaha aí borregada toda boa aí ó toda gorda né borregada gorda aí deixa eu pegar e a pata aqui do porrinho tem mais uns pois e aí beleza tudo bom tem mais uma porrada boa aí ó vamos dar essa porrada de ambas pux quatrocentos reais aí ó quatrocentos reais aí ó quatrocentos e vinte quatrocentos e vinte é a pedida aí ó dá na faixa uns e uns pois desse na faixa uns e trinta e quarenta trinta e quarenta trinta e quarenta trinta e quarenta né trinta e quarenta também a gente já tá orando aí já pra negociar vou deixar ele negociar aí deixa ele negociar pra ver se ai tem uma borrega também ó o mamão dois aí ó dois borregas e mamão tá pedindo uma pega meu patrão oi tá pedindo uma pega setecento pra botar preço tem um xorão tem um xorão ainda né tem um xorão ainda para você negociar 2 borregos, 2 borregos aí, boa, terceiro dia, pessoal, 2 borregos no pé aí, ele tá com 22 dias na cena, tá pindo 700, mas tem um showão aí pra você negociar, é, deixa eu seguir, ia mostrar a figa pra vocês aqui, é toda a quinta-feira, pessoal, ia deixar o forte abraço da Fernanda Gote também, você acompanhando, ela tá falando da Fernanda Gote, eu vou deixar, tem uma borregada, vamos dar uma borregada, a partir de 300, a partir de 300, hein, a partir de 300 reais aqui, ó, borregada boa pra gente só engordar ali, boa de engordar, você tá graudando, né, você tá grauda aí, borregada boa, boa na medida aqui, ó, A partir de 150 reais, a partir de 150 reais, a partir de 150 reais, tem uma borregadinha gorda aqui, boa, aí, não tá essa borregadão, meu patrão, não tá essa borregada gorda, 600, bom, bicho bom, bicho bom, bicho bom, 600 reais aí, tá pedindo aí, ó, essa borregadinha, paridinha ali também, veja, é boa, o garoto tá vendendo aqui, paridinha de dois aí, tá pedindo quanta é essa borregada, paridinha, garoto? 1.100, paridinha de dois aí, dois coisas lindas aí, veja aí, dois coisas lindas, aí, paridinha de dois aí, 1.100 tá pedindo, a pedida, né, pedindo 1.100, a pedida, é, é, é a pedida aí, pedindo, uma borregada aí, ó, vou mostrar pra vocês aqui, pra reclirar, vamos pegar essa borregadinha, meu patrão, 1.100, a partir de 160, a partir de 160, pessoal, 160 pra cima, você já compra, ia, já tem carneiro, já tem carneiro pra você negociar, vamos de primeira aí, ó, e temos mais, ia, e essa gorda é tua? É não, né? Tá gorda, mas não é digno, deixa eu seguir, vou mostrar pra vocês essa borregada aí, pessoal, vou deixar o nome de uma menina aí, vocês se inscreverem aí, Letícia, explica sobre bovina, vou deixar alguém aí na tela do vídeo aí, a gente vai interessado aí, se inscrever, ó, nós vamos ajudar aí, ela tá começando agora, né, é, Letícia, explica sobre bovina, vou deixar alguém aí, pessoal, pra vocês aí entrar dentro, ó, não, deixar alguém, tem uma borregada gorda aí também, ó, gente tá negociando, ó, né, vou me atrapalhar, ó, pergunte aí, pergunte aí no preço, fica aí, meu patrão, o preço dessa borregada? aqui é 550, 600, 700, 550, 600, 700, tanto preço, né? tanto preço você chega, você vai negociar, patrão aí, Vitória de Santo Antão, Vitória, né, tá certo, Perra da Pitú, isso aí, valeu, obrigado aí, só que a gente vem aqui atrás de ganhar uma camisa, eles querem levar o guarda-roupa, é, isso é difícil, né? deixa eu seguir aí, e aí, meu patrão, vamos dar essa borregadinha, a 350, a 350 aí, ó, 350 reais, pessoal, borregadinha boa, a 350 reais aí, boa, borregadinha boa, deixa eu negociar aí, vou pro outro, o raio do menino, e aí, meu patrão, beleza? vamos dar essa borregada, meu patrão, a 350 reais, a 350 reais, boa, boa na medida, deixa eu pegar outra aí, tá negociando aqui, tá negociando, deixa eu pegar aqui, o dedeus dos bichos aí, e aí, e aí, dedeus, a partir de onde é que eu trouxe o bicho hoje? a partir de 150, os pinininhos, né? a partir de 150, os pinininhos assim, a partir de 150, os pinininhos aqui, comigo, dedeus dos bichos aí, deixa eu contar pra ele aí na tela do vídeo, pessoal, se tiver interessado aí, é só ligar pra negociar aí, os animais dele aí, o regal da boca pra engorda, né? morro na metadeira aí, morro na metadeira, é isso aí, pessoal, vou continuar aí, valeu, deixar um forte abraço a todos vocês que me ajudando, só tô continuando esse trabalho, porque vocês estão me ajudando, ao amigo Ababel, ao amigo, todos vocês que me ajudam aí, até a próxima aí, Deus quiser, valeu, forte abraço.